Assistente antissocial Você quer se sentar? E você vem aqui pra ver se meus filhos estão sendo bem tratados? Você não quer fazer nenhuma pergunta? Conversar? Ladrão, acho que ladrão é profissão Acredito que o teste do cursinho deu que eu vou ser um ladrão De quem que é essa caneta? Ah meu Deus, já comecei a roubar Personal desorganizer Eu percebi que as pessoas estavam começando a contratar personal organizers Pra organizar a casa delas porque elas não tinham tempo E daí eu percebi outra coisa Elas também não tem tempo pra desorganizar E aí que eu entro? Antes do personal desorganizer eu consegui encontrar tudo que eu queria na minha casa Hoje em dia Nada, faz 5 dias que eu não tomo banho Não tem nada a ver com isso, é porque tá frio Desprofessor particular Eu sou desprofessor particular há mais de 10 anos e o meu foco são crianças superdotadas Bruno, quais são as camadas da terra? É crosta, manto e núcleo Errou Asfalto, terra Terra, terra, terra Japão Eu coloquei meu filho pra ter aulas como esse professor faz uns 2 anos Porque eu tinha medo que ele fosse ficar muito solitário Muito sozinho Porque ele era muito inteligente Hoje em dia, meu filho Além de burro, é solitário Consultor de desetiqueta Então quando você vai num jantar elegante e não sabe direito como se comportar Eu posso te ajudar Como que você diria num jantar na casa do seu chefe Que você não come sopa de camarão Que é o prato que ele ia estar servindo Acho que é melhor dizer a verdade logo Digo, perdão senhor Maurício, não como camarão Mas muito obrigado Nesse caso você já perdeu o seu emprego Porque ele vai ver isso como uma ofensa Como uma desfeita sua Você tem que chegar e falar Senhor Maurício, estou com caganeira Se eu comer isso vai virar um jato de bosta no meu estômago Em 2 segundos e vai sujar todo o seu tapete Desadvogado O meu cliente disse que não teve envolvimento com o assalto a essa vítima Então eu peço que você examine o caso muito atentamente Porque eu acho que foi ele Eu não tô aqui pra te ajucar, entendeu? Eu não tô aqui pra dizer pra apontar dedos Porque eu acho que só Deus que é o grande juiz Eu não tô aqui pra defender ninguém Eu sou um advogado Tu acha que eu vou me prestar esse papel? Desnutricionista Eu como de tudo, muita fruta, muita verdura Uma dieta bem balanceada Ok, é, tudo errado Agora você vai seguir a dieta das aves Gosto, é, acho que eu prefiro mais galinha do que a carne mesmo Você vai comer o que as aves comem Não comer as aves, entendeu? Por exemplo, você tá passando numa rua Tem uma senhora jogando pão pros pombo Você vai com calma, senta do lado dos pombo Como quem não quer nada Cuidado que eles tem doença Desarquiteto Então pro projeto da casa o que eu queria mais era uma sala ampla assim E dois quartos Ótimo, e por que você não compra uma casa pronta? É verdade, eu vou fazer isso Desoperador de telemarketing Alô? Você gostaria de cancelar sua assinatura de TV? Não Desculpa, mas já é a quarta vez que eu ligo perguntando se você quer cancelar E você nunca quer, cara Isso é uma palhaçada Eu acho que isso que você tá fazendo é um descalvo Mas eu que gosto de ver TV Des açougueiro Qual é a carne boa que tem aí hoje? Se você acha que comer carcaça de animal morto é bom, a gente tem várias Você tá bem? Desculpa que eu sou vegano Sagitário Dessegurança O meu trabalho é fazer com que as pessoas não fiquem seguras Olha só Três e meia Bem horário que o cofre aqui do banco abre Que loucura Espero que ninguém roube hoje 1003443 E eu também trabalho em festas Ih, acho que vai dar briga ali ó Eu não deixava Ah, eu partia pra cima Se fosse eu já dava um soco Tem que pegar e socar a cara Despolicial Eles entraram aqui e levaram um computador que eu vi né Que eu saia aqui por uma hora quando eu... Desfonoaudiólogo O rato roeu a roupa do rei de Roma Não, não A pronúncia tá toda errada Mais uma vez, tá? Repete comigo O rato roeu a... Des sommelier Eu trouxe você aqui nesse restaurante porque eles tem uma carta de vinhos ótima Eu vou chamar o especialista Pois não? Bom, eu quero que você diga aí uma bebida pra gente E de que ano que é Eu recomendaria um suco de laranja E... 96 Fazer 21 no final do ano Sinha Aquá Se aproximar